Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora no próximo episódio do Vale Encantado, o quarto episódio aqui para vocês diretamente do canal. Opa, aconteceu que a gente presenciou duas caças aqui ao mesmo tempo, muito épico, quase ao mesmo tempo né, coitado aí dos Chuchu Mimos e estamos aqui então agora para liberar finalmente os Indominus Rex, na verdade a gente vai liberar dois mesmo, por isso até que os e vai ser um casalzinho aí, vocês pediram, vai estar aparecendo agora na tela para vocês, vocês pediram para eu liberar dois Indominus Rex, sendo bem sociáveis entre si, então no caso nós vamos ter dois né, e agora está o nosso Indoraptor eliminando todo mundo, não, alguém tem que parar esse bicho, e olha aqui, que legal, olha onde o Thor levou, uma bem graçãozinha básica aqui, ele levou para um lugar seguro, já que está todo mundo se eliminando aqui no meio né, aqui em cima praticamente, não é bem no meio, mas aqui está os nossos dois Indominus Rex, prontos, infelizmente não tem como eu trazer a skin preta, como vocês pediram, porque eu não tenho liberado ainda no modo desafio, então vou tentar trazer uma próxima pelo menos, ou se não uma cor diferente mesmo para representar, não tem problema. O nome vai ser TPM então, do preto né, do que seria o preto, e aí a outra vai ser Neve, que daí vai ser a fêmea, que é a branquinha né, a cor padrão aí do Jurassic Road. Ok, então, nós temos nosso Trutium Mimus solitário ali, agora aqui embaixo está os Steguceratops, e também para esse episódio a gente vai liberar aqui os dois Steguceratops que vocês pediram tanto no episódio anterior. Aí estão saindo eles agora, enquanto isso eles, enquanto eles saem aqui na verdade, a gente vai dar uma olhadinha em volta do parque para ver o que está acontecendo. O Endoraptor, com seu caminhar de xenomorfo né, de alienígena, está só na moita, olha onde ele está, na moitinha aqui mesmo. Ele podia pegar o Alpha desprevenido ali pelas costas né, imagino, mas ele quer lutar. Alguém tem que deitar esse cascavel na porrada, porque senão ele vai ficar atacando todo mundo. É que ele é muito feroz né, vocês sabem que os híbridos são necessariamente muito agressivos, principalmente os carnívoros. Então alguém tem que parar ele e o único jeito de parar é lutando mesmo. E agora o Trovão Tornado está com 22% de vida, não sei se ele vai sobreviver. E não sobreviveu, o Trovão Tornado foi eliminado pelo Endoraptor, o cascavel, que tem uma mordida como de uma cascavel. Olha que trocadinha. Mas beleza, está aqui, atacou ele, coitado, perdemos então o Trovão Tornado, infelizmente. O único que pode parar ele aqui é o Alpha, o Alpha não viu ele ser eliminado. Bah, o Alpha não viu mesmo, está bem longe aqui dele ó, nem viu a batalha. Ele não sabe que o amigo dele foi eliminado, mas o outro ali percebeu e está indo correr para tentar ajudar. Talvez ele lute com o Endoraptor. Ou não também né, vamos ver. E parece que se formou... Eita, se formou um segundo Alpha aqui ó. O Tornado está levando uma manadinha e o outro Alpha está aqui de boas. Caraca, tem dois Alphas agora. Eita. E ele ali? O que ele está fazendo? Ah, ele acabou de atacar. Caraca, ele trouxe um cabritinho direto para a água. Afogou o cabritinho, coitado. Ele está bem nervoso, a gente pode ver. Eita, nossa. Mas beleza. Por enquanto, está de boa aqui. O Alpha lá está correndo, aquele Alpha é meio medroso. Não, mas ele tem que... Ele tem que tentar ajudar né. Então ele devia ficar aqui, tentando proteger esse aqui, mas acabou fugindo e deixou para trás né, o coitado do cara. Mas beleza. Vamos olhar por cima aqui. Ah tá, aqui ficou sem. Vamos colocar né. Vamos repor. Vamos dar uma olhada mais por cima aqui como é que está. Agora que os dinossauros estão começando a se espalhar de fato, agora no quarto episódio. Temos já o nosso Thor que levou para um lugar seguro os Stegoceratops. Pelo menos a sua manada, D3. A sua família né, o grupinho. E aqui está o solitário Strutiumimos caminhando sozinho em meio à imensidão. Pelo menos ele está salvo aqui. O resto da família dele eu acho que foi devorada completamente. É, foi devorada completamente. Eu até tenho que repor aqui. Colocar mais Strutiumimos aí então. Colocar mais dois. E aqui está o salvo né, de boa. Eu espero que a Indominus não elimine eles diretamente assim de início. Se for eliminar que pelo menos demore um pouco. Eu não quero que elimine. Mas, se acontecer, eu espero que demore. Tá, o Machine aqui, agora que ele viu né, que o amigo dele ali, o Trovão Tornado, está eliminado. Infelizmente pelo Indoraptor. Mas ele é forte, então talvez ele bata de frente com o Indoraptor. E até elimine o Indoraptor. Numa vingança aí, pode ser que eu corra. O Indoraptor está correndo para lá e para cá. Já matou metade aqui do território. Ele tem 92 de ataque e 45 de defesa. Vamos ver como é que está os outros aqui. Esse aqui tem 85 de ataque e 35 de defesa. E o nosso... Opa! Fui lá para o início do parque. E o nosso Alpha. Deixa eu ver aqui. 99 e 49. É mais forte que o Indoraptor. Então eu acredito que o Indoraptor não consiga peitar diretamente o Alpha. Eita! Para onde está indo esse aqui? Ah, ele está indo atrás do guarda floresta. Eu espero que não esteja indo em direção do Street Meme. Não, até parou aqui. Não está indo não. Só de boa na dele. Enquanto isso está os dois aqui. Deixa eu ver como é que está. Ah, já dá para liberar. Beleza. Liberar mais três Street Meme. Aqui tem dois, né? Mas eu vou liberar três, como vocês já sabem. E está o... Ah, tá. Eu já ia dizer que o Indoraptor está esperando o Street Meme sair. Aí já é demais. Vamos ver o cabritinho sendo eliminado. Nossa! Caraca, animação nova, hein, galera? Animação nova. Muito massa. Do jeito que ele eliminou o coitado cabritinho, jogou para cima e jogou para baixo. Parecia uma boneca. E vamos fazer mais um Street Meme e agora a gente libera já o nosso terceiro. Corre para lá. Corre para lá, Street Meme. Sai daí. Corre desesperado. Eita, o Indoraptor está indo atrás de ti. Corre, Street Meme. Corre. Sebo nas canelas. Eita, nossa. Vai atrás do coitado. Coitado sozinho ali ainda. Ou vai tomar água? Ele já comeu, né? Não sei se ele vai querer atacar. Ah, ele está com sede. Ah, tranquilo então. Menos mal. Assim dá tempo do Street Meme correr. Isso aí, meu filho. Corre. Só corre. Tá, aqui estão os dois ainda. Ok, já vou liberar então mais um aqui. Eu vou fazer também para esse episódio mais um Steguceratops. Vamos lá. Esse aqui mesmo. Pronto. Temos mais um então Stegão preparado, sendo feito, para ser liberado aqui no nosso Vale Safari dos Híbridos. Aqui, combate morto. Ih, ah não, 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 ah não. Não acredito. Ah não, eles estão caçando. Ah tá. Ah, beleza. Achei que eles estavam querendo ir no Street Meme. Eu gostei daquele Street Meme. Ele pareceu ser mais inteligente até. Tomara que não vá. Nossa, eles estão tentando caçar. Tipo, eles estão caçando os cabritinhos, mas parece que eles estão meio que já rastreando o Street Meme solitário. Eu gostei desse Street Meme, porque ele parece ser mais inteligente. Sei lá, tipo, ele se afastou, tá de boa na dele. Ele parece tipo aqueles Street Meme anciões, que meio que se isolam do mundo para ganhar mais sabedoria. Parece que é, né? Vamos colocar o nome desse Street Meme de O Sábio. O Sábio. Assim mesmo, O Sábio. Street Meme, O Sábio. Gostei dele. Espero que ele não seja atacado agora, só porque eu nomeei. Por favor. Fuja, Street Meme. Fuja para bem longe. Até que aqui eles estão bem longe do Sábio. Ele está bem lá embaixo. Olha, ele está se afastando cada vez mais. Olha que interessante. Opa, o Endoraptor está meio apreensivo aqui. Será que ele vai lutar? Ih, está encarando um dos Stugs Ceratops. E agora? Ih, rapá. Ele está nervoso. Vai lutar. Vai lutar. Já vamos lutar aqui. Não estão nem aí um para o outro. Vai rolar pauleira já. Na chuva ainda. Tomou mordida então. Começou. Tomou uma rabada na cara agora o Endoraptor. Ficou com 73%. Mais uma rabada na cara. Caraca. Tomou duas rabadas na cara a seguida. É para chorar. E está machucado já no rosto ainda. Você pode ver ali do lado. Olha. Nossa. Uma batalha na chuva. Epicamente épica. Mordeu aí então. Será que deixou com pouca vida? Vamos ver. 21%. E botou para correr então o Stugs Ceratops. Pelo que parece o Endoraptor não tem grandes chances assim com o Stugs Ceratops. Que nem modificado está. Vocês viram, né? Ele até apanhou. Está 48%. Claro que ele deixou mais ferido ainda o outro. Aquele ali. O Stugs Ceratops. O oponente. Mas mesmo assim ele saiu bastante machucado dessa batalha. E agora vamos liberar então aí os Indominus. A Indominus e o Indominus. Vamos liberar os dois. Finalmente saindo da chuva. Opa. Essa aqui saiu toda camuflada. E essa aqui é a neve. Como vocês pediram. Vamos colocar aí para nomear. E. Deu o seu grito. Com certeza. E agora está liberado para a gente. Pronto. A neve. Está solta já. No parque. Mais um. Opa. Eu só vou liberar aqui então. Liberar seguido. Ih. Ela já está com 99. Sai daí. Pronto. Saí. E paralisou galera. Ih. O que houve será? Está pensativa. Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto. Esse caralho é mimo. Ai ai. Está perdida. Não sabe o que está acontecendo. Vamos olhar por cima aqui por enquanto. Enquanto ela está saindo a recém ali. O sábio agora está no laguinho dele. Está de boa. Tentando adquirir mais sabedoria. Perdemos 10 mil aqui no nosso safari. Não tem problema nenhum. Aqui tem o machine. O machine não é mais... Epa. Eles se separaram. Olha que louco. Eles se separaram e agora não tem mais alfa. Decidiram aí então a separação. Opa. Saiu aqui mais... Está camuflado ainda o menino. Está camuflado. E agora vai voltar a coloração dele ao normal. E aí ó. E ele nem é preto né galera. Desculpa aí então. Quem pediu a cor. Mas não deu para colocar. Porque eu não tenho a cor total preta. Infelizmente. E vamos colocar o nome dele TPM. TPM é o nome do nosso alfa. T-P-Me. T-P-Me. Seria em inglês né. Ou não também. Mas beleza. Vamos ver aqui. A neve acabou de atacar o Saulo. Não. O Saulo foi eliminado. E a gente nem viu. Coitado do Quilodoco. O Saurópode foi completamente torcidado. E agora só sobrou dois Saurópodes. Híbridos. Oh não. Esse norte aqui da ilha vai virar um campo de batalha aqui em cima. Os dinossauros vão ter que se afastar bastante. Para tentar sobreviver um pouquinho. Vamos só colocar aqui né. Colocar aqui. E deu. Aqui em cima como eu disse vai virar o campo de batalha. Então eles vão ter que se afastar para cá. Pelo menos os herbívoros. E deixar os carnívoros se atacando lá em cima. É o que vai ter que rolar. Por enquanto aqui. A TPM está de boa. Ou TPM né. O que é engraçado. Porque tipo. O macho se chama TPM. E a fêmea se chama Neve. Mas se vocês quiserem eu posso mudar o nome. Também. Por enquanto vamos os caras observando aqui. Se vai ter alguma batalha ou alguma coisa. E o Raptor não sabe na verdade com quem vai lutar. Se vai ser com a Neve. Ou com o TPM. Vai ser com a Neve mesmo. Entrar para o laço agora. A Alfa. Que é a Fêmea. Versus o Endoraptor Cascavel. Neve versus Cascavel. Será que a Cascavel aguenta o frio? Ai ai. Beleza então. 100% de vida aqui. Enquanto isso. O Cascavel está com 54%. E agora a Neve está com 76%. Tomou mais uma mordida. Ficou com 51%. Ainda tem mais. Ainda vai ter mais vida que o Endoraptor. Porque o Endoraptor provavelmente vai tomar uma mordida agora. Deve ficar ali pelos 30 e poucos. Eu acho. Vamos ver. E ai. Estou mordida. E ficou com 22%. Foi menos do que eu achei. Caraca. Eita. Eita. Nossa. Eita. Nossa. Eita. Nossa. O Cascavel foi eliminado nesse episódio. Completamente engolido. E ali atrás aconteceu mais uma chacina. Coitado. Mais um Sauropod eliminado. E as duas Indominus estão fazendo um massacre na parte de cima da ilha. De fato os dinossauros vão ter que correr aqui. Se eles não quiserem morrer. O nosso Sábio agora está dormindo. De boa na dele. Está saudável. Enquanto isso tem o Machine. Está aqui para baixo. E os outros estão tudo aqui em cima. Parece que a grande. Oh. Olha que interessante. O grande grupo dos Steguceratops se uniram. Olha que interessante. Eles estavam afastados no episódio anterior que eles começaram. Até o Thor está lá para trás. E agora. Esse aqui virou o Alpha do grupo. Eles estão querendo peitar ali os Indominus. Mas esse aqui agora assumiu o posto de líder. O que será que eles vão atacar? O Indominus está correndo frenética ali. Mas bom galera. A gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. divertido. Por favor. Deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então não se esqueça aí. De comentar os próximos dinossauros híbridos. Que vocês querem. Querem que eu coloque agora mais Steguceratops. Querem que eu coloque alguns Sauropodes. Que a gente não tem. Ou se não vocês querem que eu coloque os Spino Raptors. A mais. É só deixar aí nos comentários. Ok? Então. Até mais. E tchau. Valeu. Fui.